Vem cá, vem cá, vem cá. É conforto e qualidade que você quer? Então, olha, vamos começar com esse sofá de couro aqui da Mobili Top. Feirão de oferta, é um monstro de ofertas. Calédio, agora é contigo. É conforto, é qualidade, é couro legítimo, é tudo. É sobre promoção com 30, 40, 50, 70% de desconto aqui. Uau, 70%! Tudo aqui, 7 mil metros, 1.500 ofertas na entrega. Oferta para todos os nossos clientes. Olha que maravilha. Tudo pronto para a entrega, Cris. Adoro. Só a Mobili Top, ela consegue fazer essas ofertas. E pode pagar com facilidade em até quantas vezes? 12 vezes sem juros. Fechou, até 70% é Mobili Top. Cris, preço barato, porque nós temos parceria muito forte com a fábrica. 32 anos comprando a mesma fábrica, vai ser melhor preço para quem? Para o nosso cliente. Agora é sua vez de aproveitar, gente, a Mobili Top, acima de tudo. Bom gosto, Cris. Corre para cá.